E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando a rama letal, peço para vocês conferirem o vídeo até o final, comentem e é isso aí, bora para o vídeo, deixe seu like, yeah! Os brasileiros estão gostando bastante de jogar com essa menina, tá bom? Fica quieta, fica pulando aí, atrapalhando, eita, boa, me tirou, mas eu vou para cima, toma, martelo na sua cara! Eita, ela tem que essa espada dela, comprida, foda-se, agora eu vou ver, ah menina, mora aí logo, haha, olha, eu dou a minha jogada para cair, menina, chega essa espada, olha, dando um monte de calça em cima de mim, pega, toma o mega porrada da sua cara, é, pula aí, pula aí minha metralhadora, Olha, 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 olha! Tá sua? Um, dois! Ufa! Missão cumprida, chefe! Fica esperto nessa espada dela, vai, essa menina só fez pular, não estou perto mesmo. Tu tá executando como você não conseguir se vai fazer com a limpa de cair. O quê? Porra na mão? BUSTER!!! Tá morrendo, pe... para de inventar ele! Ah, eu estrape com uma arrelada, morrada na cabeça. A espada dela está bem mais longe, gente. No canto da tela, a espada dela não enxerga. Não vai pegar a sua espada de volta, nada. Errou! Nossa! Ele cortou por mim. Morre logo, menina! Está batelada na cara! Então, cumprida, chefe! Valeu! Obrigada a vocês, viu, que está acompanhando o vídeo. Comentem o jogo, gente! Toma, matelada na cara! Tomou! Eita! Caraca! Para com ele! Nossa! Vai! Cai! Para, menina! Minha vez dá o calco na sua cara também! Pegou, meu irmão! Tá! Gente, só mais um golpe! Calma! Agora a espada não é nada! Não é nada! Ah, meu irmão! Isso aqui é tristeza! Hum! 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 Vai, vem, vai, vem! Vai ficar assim! Vai, vem! Vamos, olha só! Aí não, né? Fica pra lá! Gente! Muito melhor de jogar com o potente E eu enfrento a magia Poderoso, vai Olha essa escada Minha vez, já... Vai como acabei Que dá tudo de si Ela morreu Me matou Fiquei curiosa Ela ficou só pulando Precisa treinar mais, pessoal, eu sei Pode dar um pouco, pessoal Calma E a menina Nossa Caraca Ai, pega Eu vou perder Oh, porrada do Cauter na cara Puta Gente, eu tô morrendo Ai não, amigo Ai, mano, deixa eu me aproximar Como pode Meu, eu achei legal o cachorro Do cavotinho Do filhotinho Duel 1 Duel 1 Let's roll Não Já o voltinho, né? Para de defender Agora deixa eu atacar, né? Uma marcelada na sua cara Eita Eita Ele não tá perdendo Meu golpe Eita Eita Solta Solta a sua espada aí Agora Solta E logo, menina Pega fish na cara Slash Tá me dando pulo, ó Toma Uma marcelada na bunda Para com isso Aqui tem coragem Eita Eita Para com isso Megafit na cara Agis Reflector Ele é meu poder Ai, ai, bonito Missão cumprida Valeu Calma lá, mano Preparando Olha como é essa luta Joga a espada Eita 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 Gura minha mão Se vai com a espada Eu vou ficar amuzada, pode Matelos na cara Eita 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 Ah, minha vontade de defender, vamos pra luta! Apanha lá mais! Eu quero bater! Quero perder, não! Mega fish na cara pra porrada e tudo! Ney, eu tô adorando esse jogo, gente. E vocês? É muito dano, gente. Let's rock! Tá com a cara! Eu não quero desierto. Eu não quero usar essa espada. Eita! A espada fica voando só pra me atrapalhar. Não deixou fazer a aventura certa. Oh, you can... Jump for boy! Mas que menina! Preciso ir pra cima! Errou! Errou! Ai, meu golpe não deu! Tem que ser ali no vazio! Toma! Agora pega! Eita por mim, pessoal! Eita por mim, pessoal! Caraca! 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 difficult Alex! сяg Together? Eita por mim, Jesus! E aí, o que é isso aqui pessoal? Continuar aqui, agora pessoal, vamos aguardar, subir de nível né, agora eu tô na nuvem. E é isso aí pessoal, valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui, vocês viram que eu fiquei no céu lá, sozinho, esperando uma alma aparecer, que não apareceu ninguém, tava tudo lá, matando o povo, no inferno, que só, e eu lá no céu com potente, já tinha feito a lição cumprida. Então é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!